Hoje, você vai aprender a fazer esse lindo porta-retrato. Então, vamos começar a fazer o nosso porta-retrato. Vou passar o molde no EVA preto e no EVA vermelho e cortar o contorno da cabeça do Mickey. O EVA vermelho é aquele EVA de 4 mm. O EVA preto é o EVA com glitter. Vou usar o canetão piloto preto pra fazer o contorno inteiro da nossa Minnie. Não esqueça também de cortar o molde do laço. Com o canivete, vou cortar um retângulo bem no centralizado na cabeça do Mickey. Esse retângulo, ele vai ser o nosso pezinho. Então, vou usar ele e vou fazer esse corte nele. Desta forma, ele vai ficar com essa abertura aqui. Vou colar o EVA preto no EVA vermelho, passando a cola bem rente aonde a gente desenhou com a caneta preta. Cola essa parte de baixo bem certinho. E colo a orelha. A orelha, eu passo cola somente nesse canto. E na orelha do lado oposto também, somente no cantinho. Não esqueça que essa parte aqui tem que ficar aberta pra gente colocar a nossa foto. A parte de trás, a gente vai pegar o retângulo, passar cola só nessa parte. Também vou usar cola instantânea. Posicionar ele bem no centro. Rente a parte de baixo. E passo cola. Cola instantânea. E cola. Quando a gente vira essas partes assim, ele fica na posição certa pra ficar de pé. Certinho? Vamos terminar de fazer a nossa mini. Eu uso um furador de papel pra fazer bolinhas brancas de EVA. Eu escolhi o EVA branco, porque ele vai ficar altinho. Então, vai estar um relevo no nosso laço. Então, essa cola branca que eu vou usar é uma cola extra forte. Coloco um pouquinho. Ops! Coloco ela no potinho. E com o cabo de um palito, eu faço bolinhas. Deixando espaço entre elas. E colocando também no meio entre elas. Vale a pena que o resultado é muito legal. Não se preocupa se a cola sair um pouquinho, que quando ela seca, ela fica transparente. Então, não vai mostrar a cola. Ó, com ele todo pronto. Ó como que ele fica em alto relevo. Fica bem legal. E aí, eu uso cola quente pra estar colando ele nessa posição. Depois de colado, só colocar a foto e fazer a sua decoração. Espero que vocês tenham gostado por essa dica. E aproveite pra deixar no comentário, qual festa você gostaria de aprender a fazer decoração? De repente, pro ano que vem? Então, se inscreva no canal. Até a próxima, galera. Tchau, tchau!